E aí galera, o Stress aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera, o vídeo de hoje é mais um de Modern Warfare E caras, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês dois Tactical Nukes Muito daoras aí que eu peguei com essa classe aqui de M4 Que eu já trouxe essa classe aqui em um outro vídeo Mas muita gente pergunta aí qual é a minha classe de M4 e tudo mais E é essa daqui cara, recomendo todo mundo testar É a minha classe mais forte no momento É a classe que eu tô pegando na gameplay mais insana e tudo mais E foi a classe que eu peguei esses dois Tactical Nukes aí desse vídeo E cara, o primeiro foi no Hackneyard aí Foi uma gameplay bem insana aí Um Tactical Nukes muito bonito, muito top E o segundo foi na Shippens Não foi um Tactical Nukes necessariamente bonito Foi uma Spall Trap e tudo mais Mas é uma tática bem que da hora aí pra você que tá em busca do seu primeiro Tactical Nukes Ou você que tá em busca de mais Tactical Nukes Recomendo prestar atenção aí na segunda gameplay A única coisa que você precisa, as únicas coisas que você precisa pra fazer isso é Dar sorte de cair Domination na Shippens Pegar a bandeira B e uma bandeira de respawn Deixar ele só com uma bandeira de respawn E ter pelo menos ali 4 amigos que consigam matar bem ali E pegar o Streak junto com você E ficar um em cada canto da Shippens E aí cara, é só você apertar o botão de mirar E o botão de atirar Que você pega o Nukes muito fácil E vocês vão ver aí pela segunda gameplay E é isso daí cara É uma estratégia até que boa aí pra você que tá em busca de nucleares Então é isso daí, espero que vocês gostem Deixa o like aí nesse vídeo se vocês curtirem Se inscreva no canal se for novo e ativa o sininho aí pra não perder nada do conteúdo esse ano E é isso daí caras Valeu, falou e fica aí com a gameplay Ih rapaz, olha essa sala Caralho, olha essa sala Oh my good Porra, o level 4 cai pro nosso time Mas ainda dá Eu trocava o 140 para o 4, mano Ele tava perfeito Tem que Só pegar um Vsat já era nesse mapa aqui Os caras tudo nasão nos botzinhos Tem um ali que não sabe nem correr Ai, droga velho Eu matei o cara Mas eu morri pôr o Tonalharadinho Ah mano, meu Deus É, ele vai encher o saco desse maluco aí, mano We go direct to 100, Nibia, real quick Ah não, mano O cara tá aí atrás, na casa do meio Zona de conflito segura Eu vou te pegar filha da puta Eu vou te ficar em cima nós Louco Eu vou te pegar Não Nossa, perdi o advance Eu não já tá aqui, família Calma aí, só segura Tá aqui, tá Eu carregou o meu aqui Tô aqui em cima da B Aqui tá bom Acima da B Acima da B Não, não Lógico que meia pra cima Tá aí Se pegar um Vsat eu pego nuke, Alex Eu vou pegar outro já Tô estricado Esses caras são ruizão Tá ficando bem quente aqui Equipe terrestre O inimigo tomou a zona de conflito A gente tá com a zona de conflito Aviso, vante sem combustível Aviso, vante sem combustível Aviso, cara de segurança Tá muito longe Inimigo tá com a zona de conflito Matiu, matiu, matiu Dá um tiro esse cara aí dentro da zona Pra que eu tô vitado Vai, pega esse vetor aí Pega esse negócio aí Eu tô nove Eu já pego o meu também Dez Onze Só uma aqui do meu também Peguei o meu Peguei o meu Cuidado Não vai tacar em cima do meu Não taca em cima do meu Não taca em cima do meu A gente tá com a zona de conflito Deixa isso aqui no fundão pra mim Ah, é tudo que tá aqui Dá, dá, vai pegar Só tacar a outra de você Calma aí, calma aí, calma aí O cara tá do lado Tá quase pra acabar Presta atenção aí Não, não Shoppergando eu não Vai, taca aí O vetor pode O vetor pode Pode tacar o vetor Mano, tá shoppergando Deixa esses caras aqui na casa comigo Hum, não, tô irritado Boa, foda-se Bora Então pega aí Que aí é nuke, mano Desce Não Vai, advance de nada Advance, 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 advance Só pega esse advance de aí Por favor T2 T3 O cara é todo aqui no final O cara é todo aqui no final O cara é todo aqui na zona Tá vindo na zona Tá vindo na zona Zona de conflito incontestada Pegou? Zona de conflito segura Tá vindo bem Boa, nice, obrigado Zona de conflito incontestada Zona de conflito perdida Só não taca mais Não taca mais vetor aí Nossa Ó, deixa aqui Deixa pra mim aqui no final Vítio set Vítio set Não, não Nossa, todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui Calma aí Peguei de volta Uma kill Uma kill Finalmente Eu não vou atacar Não vou com você Taca o advance Taca o advance Peguei Toca todo Toca todo Toca todo O foda é que eu não pego Vai dar advance Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu Deixa eu ver Quanto eu pego De gunstreak Caraca Escaro tudo aqui No final Casa amarela Casa amarela Trai hard Filho da puta Caralho Essa partida Foi sana Só é ter calma Beleza Manda ele pop Pra segurar Matinho Não Morri Morri Ó, os caras Estão nascendo Tudo lá Naquele finalzão Lá do outro lado Caraca Essa partida Eu sabia Que ia ser nuke Deixa eu atacar Meu streak Também No finalzinho Eu taco o nuke Atacante 3-3 Chegando na estação Caralho Mano Volcou É por queda Do Quando eu taco o advance De não é bom Soltar a VTOL Nem nada Mas eu não soltei Agora que eu fui soltar Na VTOL Eu tô ligado A isso aí Eu só jogo De VTOL Eu também Mano Só pirei o VTOL E coloquei um ataxe Só isso Filho Não jogo De pack Ok Fica todo mundo Do VTOL Só um tava no outro Do VTOL Porra Mano Eu jogo De VTOL Levo só um metal Só um metal Enquanto O meu mais metal é o que? Eu fico de 11 Lá Ele é o VTOL Não botar a VTOL Todo mundo Nem tava outro No VTOL Ótima Fica nessa zona Aí cara Mano A VTOL Esse mapa É muito bom Olha isso Véio Ai droga Rápido Spawna Spawna Foi mal Gente Sem enviar Nossa Uma zona de conflito Vamos Aqui é a Cidadela Sem acento A gente pode Sem combustível Localização Protegida Pode ter mandado Ainda não Viado Não Acabou De acabar Pô Tava 10 minutos Ah é verdade Cadê a bomba Tá ali Caralho Boitando Nossa Essa sala Foi a melhor sala Que eu joguei Nesse jogo Né Esse mês O matchmaker Deu uma zoada Eu fiquei 50 Barra 6 E não peguei Porque um filho Da puta Me deu pré-file Mas tu deu mole Essa partida Foi quase Versace infinito Véio Que porra é essa aqui Buxa Tu é gay Caralho Não Não Botou uma cestinela Aqui na minha frente Mano Eu não vi Você que tava aí Ih Pra que botar uma cestinela Você se mata aqui Véio É pra não Nascer nas minhas costas Aqui Caralho Não Você não tranca a resposta Alguém tem bar Aí Nossa Que jogado Oh Beleza Viu Luciano Não bota munição Perto da gente Não Que Cara Que dá a granada Explode Não sei Já que ele Que segure Não Só dos caras Nossa A gente tá fechando Mais trap E monstro Nos caras Esse caro Tá insano Agora fodeu Eu tô pegando Muitos tricks Aqui Só que eu tô fazendo Mais merda Quando acabar Minha bala Vou dar uma segurada Nas próximas Já tô Já tô Dez de novo Tava quinze Agora tô dez Ó Calma Olha a direita Lá também Ó Trocaram Trocaram Mané É muito Ate Isso aqui Véio E aí E aí Era nunca Em Luciano Se tu não bota A granada Do teu pé Ali Mano Peguei Eu tenho, eu vou tacar aqui no finalzão do respawn aqui Tá aqui naquela, no container lá do finalzão do respawn Caralho, tá muito mirado aqui, ajuda a esquerda aqui, velho Eu tô aqui Alguém advastiguei? Tá nascendo muito, eu tenho que achar um spot aqui na esquerda Aqui é 9, não tá nascendo tanto mais aqui, velho Tá nascendo tudo lá pro lado aqui, o jacô com o cito Calma aí, Lúcia Ó, bala aqui no final, quem precisa, ó, no último container lá dentro Eita, nasceu dois aí, ó Nasceu dois, mas tem mais um Mano, não bota a granada no teu pé, bucha Ele vai matar tudo, se o cara não bota a granada, tu morre Olha aí do teu pé aí, então Não fui eu que botei não, velho, munição aqui não Eu não vou ficar aí do seu lado não Matou na roça aqui, ó Morri, vitissa, vai tomar um rabo Ah, mano, muita mentira esse jogo, mano Não acertou um tiro em mim, velho Ah, mano, não vou, agora entra a gente na sala Deixa eu ficar naquele, deixa eu ficar naquele Vinte e seis Vai nascer aí, vai nascer aí Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Tá de doze, tá de doze Peguei, peguei Não sei, porque os caras estão no trick ainda aí Eu não gostava de tapar no trick Morreu até agora Morreu sim, caralho Caralho, que porra foi essa? Eu vi tacar meu nuque, eu teletransportei, velho O DIVA TÁTICO INEMIGA CAMINHO Ah, eu não acredito, caralho, velho Ah, eu não acredito Caralho, velho Nunca me tira, velho Porque eu recolho Ah, meu Deus Tem um recolho ali que nem tem no jogo, mano Puta